Olha só que bonito, hein? Você mentiu quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu prato enxuguei Por pensar que era por mim que ele chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos essa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem ser que nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do amor sincero que senti É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Vocês agora Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do nosso caso na verdade É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Amém